Não tá bom demais esse programa, então você tem que acompanhar do começo até o fim, viu? Porque a gente vai aprender muito. A gente já começa falando dessas pedras que você viu agora aí. Muitas pessoas têm as pedras dentro de casa, na parede, no chão e sofrem para fazer essa limpeza, não sabem fazer essa limpeza direitinho, né? Às vezes fica tudo pretinho em volta, né? Da pedrinha. Ou então ela fica sem cor, sem vida. A gente tem que cuidar das pedras bem direitinho para que elas sempre permaneçam bonitas. E eu vou conversar com a Thaísa Brasilino, que é especialista nas pedras aqui. Tudo bom, Thaísa? Tudo bom. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. É verdade isso que eu falei ou você já encara de uma outra maneira, que a pedra é uma coisa simples da gente limpar, é fácil, porque ela já é bruta, porque ela já tem uma beleza própria? Sim, a pedra é uma pedra simples, né? As pessoas têm algum preconceito com pedra, mas basicamente ela não tem nenhum problema. Você pode usar ela dentro da sua casa, fora, que o cuidado dela é simples, não é nada demais, só tem que usar os produtos corretos, né? O que não funciona? Vamos começar com o que não funciona para ver se você faz aí na tua casa, você já para de fazer agora. O que não funciona com pedra? Não funciona com pedra. Você aplicar os impermeabilizantes incorretos, você aplicar produto incorreto, e aí acabar, as pessoas têm dentro de casa, e acabar sujando o seu piso, usar ácido ainda adequado, e aí mancha aí o piso cerâmico, e isso não vai dar muito certo. Não dá muito certo. Então é melhor, não faça nenhuma tentativa, certo? Não vai usar essas receitas caseiras que o pessoal coloca aí na internet, não sei o que, passa isso, passa aquilo, passa aquilo, você pode acabar manchando o teu piso, e dependendo do piso, dependendo da pedra, o negócio é caro, né? Sim, não pode abusar, né? Não pode abusar. O que você trouxe aqui para a Minhor? Você trouxe vários tipos de pedra. Vamos começar por essa branquinha bonitinha aqui, ó. Essa branquinha bonitinha. Que pedra que é essa aqui? Essa é uma pedra santomé, ela é uma pedra utilizada, esse tamanho 1010, ela é cerrado 1010, né, que a gente chama, ela é uma pedra que você utiliza na fachada, você utiliza ela dentro da sua casa, então é mais para a parte de revestimento, né? Só que você tem ela para o chão também, caso você queira em tamanhos maiores. É bonitinha, né? Hum, pedra térmica para a piscina ainda. E essa aqui, o que que é? Essa é a pedra ferro, na medida 10 por 20, né? Você pode utilizar ela tanto na sua fachada, quanto dentro da sua casa, para revestimento, que não tem nenhum problema. Ela parece um ferro... Parece um ferro... Um ferro... Um ferro... Um enferrujado. Um enferrujado, exatamente. Parece, gente, aqui, ó. Mas não é, não é, é uma pedrinha. Essa aqui é conhecida, né? É conhecida. Essa é a miracema. Miracema. A medida dessa aqui, nossa... Minha pedra, então. Miracema. Miracema. Essa aqui, na 11,5 por 23, esse é muito utilizado em calçada, né? A pedra mais comum que a gente consegue ver aí nas calçadas. Mais comunzinha, levinha e tal. Essa aqui parece uma miracema gourmet. É, mas essa aqui, todo mundo pergunta, ah, mas é uma miracema rosa? É, mas não é. É madeira rosa, né? É outra pedra. É outra pedra. Mas as características dela é bem parecida com a miracema, né? Uma pedra mais porosa, né? Então, também, muito utilizada na calçada, resistente. Boa também. Boa também. Boa. Essa aqui já é maior zona. Sim, ela é maior, é a Lagoa Santa. Aqui eu trouxe pra você uma cinza. Tem os nomes legais, né? Tem. É, muito bom, né? Essa aqui, Lagoa Santa, porque vem mesmo de Lagoa Santa. Olha só. Da cidade lá. Essa é mais... É, ela é mais lisa um pouco aqui. É que a pedra, quando você instala, ela muda um pouco a fisionomia. Então, aqui, o aspecto dela, ela é mais liso que a madeira rosa, a miracema. Sim. Então, é uma pedra mais... É pra calçada também, resistente. Tá. E essa aqui, hein? Levanta ela aí pra mim, que essa aqui é pesada. Essa aqui é a pedra goiana. Ah, bonita. Tá? Essa aqui no tom de verde, tá? Que a gente chama. Então, é uma pedra térmica própria pra tá colocando em volta de piscina. Você pode utilizar no seu quintal também, mas ela é uma pedra mais espessa, então é melhor só em volta da piscina, ela fica bem bonita. Como é que eu escolho uma pedra, Thaisa, pra eu colocar na minha casa? Porque eu vi que todas elas, elas são bem ásperas, né? Sim. Então, são pedras que eu vou poder, eu imagino, lavando isso aqui com sabão e vassoura. Sim. Posso esfregar, posso jogar água à vontade. Essas pedras, como é que eu escolho uma que não mancha muito, uma que é adequada pra cada ambiente, até pra dentro de casa também? Sim, é. A gente, né, nós costumamos aí indicar pros clientes, né? As pedras próprias pra piscina, são pedras atérmicas. Cada uma tem o seu... Cada uma tem porque são pedras atérmicas, são pedras próprias, que não vai estar esquentando o pé do pessoal na hora que sair da piscina. Aí a gente, né, indica pedra pro bruxão, calçada, área externa, sempre umas pedras mais porosas, né? Dentro de casa tem alguns ambientes que sim, outros que não, porque ambientes onde tem muito, muito, muita gordura, né, cozinha, assim a gente costuma não indicar pedra. Complicado. Então a gente prefere indicar pra parte externa, ambiente interno, só se não tiver esse contato com gordura, assim. Mais pra decoração, vai? Isso, mais pra decoração. A parte interna, revestimento interno, não tem nenhum problema. Você aí da sua casa, como é que você faz pra limpar a pedra da sua casa? Como é que você faz pra lavar a calçada, pra não ficar aquela calçada encardida, feia, né? Porque a hora que você coloca, o piso fica tão bonito, né? Mas vai passando do tempo, se você não cuidar, ela fica assim. Quero saber, manda o WhatsApp pra gente, tá aqui embaixo, ó. Quero saber se você tem alguma dica especial aí, ou alguma dúvida também, pra eu falar com você no próximo bloco, combinado? Que daí a gente vai mostrar aqui os ácidos e a maneira certinha de você limpar cada pedrinha. Eu já volto, combinado? Vamos falar das pedras de novo, ó. No comecinho do programa, eu vim aqui, bati um papo com a Thais, ela me mostrou todas as pedras que ela trouxe aqui, as pedras que a gente comumente tem na nossa casa, né? Agora, pra limpar tudo isso, é o que toda mulher, né? Toda mulher quer saber. Todo mundo quer saber. Como que a gente faz, Thais? Tem uma técnica específica? Porque eu tenho que saber que pedra que eu tenho em casa pra saber o que eu vou usar? Todas as pedras, que isso é uma dúvida que todo mundo tem, né? Toda mulher, né? Tem a pedra em casa, não sabe como limpar. Mas todas as pedras você utiliza os mesmos produtos pra tá limpando. Então, a única coisa que existe, né? É uma diferença quando ela tá mais suja e menos suja. Tá. Então, você acabou de instalar ela, né? Tem uns produtos hoje específicos nas casas, né? Que vende material pra limpeza, que chama pós-obra. Tá. Então, é um produto que você aplica, aquele rejunte que fica na pedra, até piso mesmo, piso cerâmico, ele você pode utilizar, né? Você aplica ele, que no caso é esse aqui, ó. Tá. Então, esse aqui é o que você falou, pós-obra. Isso. Olha que legal, gente. Se a pedra é nova, acabou de pôr aí na sua casa, compra o pós-obra, que é da hora. Aplica ele na pedra seca mesmo, tá? Dá uma esfregadinha, cinco minutinhos e lava. E lavou, acabou. Não tem tempo que tá limpa. Esses dois são o quê? Esses dois aqui, eles são limpa pedras, uma concentração maior de ácido. Porque as pessoas, né, costumam dizer que, ai, minha pedra tá muito suja e eu preciso lavar com ácido. Não, não precisa ser ácido, porque isso espanta, inclusive, mães que têm bebês em casa e tudo mais, porque conta de cheiro. Mas não precisa ser ácido. São limpa pedras específicos, que tem uma concentração maior, que você aplica do mesmo modo. Você passa também, deixa agir, tem a proporção pra diluição em água, não é o produto direto na pedra, tá? Então, lavou, esfregou, deixa agir e lava. Então, quer dizer que os produtos pra limpar pedra, que a gente encontra no mercado, eles são legais. Eu posso confiar neles. Sim, pode confiar. Eu não preciso botar um ácido na minha casa, botar alguma coisa que possa trazer algum prejudicar a minha família. Não. Por conta disso, você pode usar um limpa pedra normal. Isso. Em qualquer tipo de pedra. Inclusive, esse aqui, que a gente tem aqui, que ele tá diluído, ele é um limpador geral. É um multiuso, como a gente diz. Você serve pra você limpar a pedra, quando ela não tá suja, não tá tão suja, tem só alguma coisinha. Você pode aplicar, não tem nenhum problema. Aplica, dá uma esfregadinha, lava. Posso passar isso, tipo, no mármore da pia? Pode, onde você quiser. No outro tipo de pedra? Banheiro, se você quiser aplicar pra limpar suas coisas da casa, é como a gente chama aí, é um detergente em geral. Tá, entendi. E você pode tá aplicando, que não tem nenhum problema. Tô com a pedra suja, passei eu limpo a pedra, lavei direitinho, esfreguei, enxaguei, ficou lindinha. Depois de quanto tempo eu tenho que fazer essa manutenção de novo? Ou depende do lugar que ela está? Eu costumo orientar que depende do local, se é um local mais exposto à sujeira, né, às intempéries do tempo. Então aí você tem que fazer uma manutenção constante aí, a cada seis meses. Mas se não, você só aplica esse produto, que ele não é tão agressivo, né, pra limpar. A mulher quer dar aquela limpada, vai receber uma visita e eu quero limpar, então vai lá e aplica. Aquilo que você me perguntou no comecinho, ah, é pra deixar minha pedra, né, você comentou, mais bonita, brilhando, né, principalmente na pedra de fachada. E as pessoas perguntam, ah, mas minha pedra tá fosca, assim, eu queria deixar ela brilhando, né. O que eu faço? Eu aplico resina, porque tem uma resina acrílica. Isso. Não, você aplica um óleo fogante, tá, que é um... Ó, que dica boa, gente. Ele é específico pra pedra natural, então ele vai hidratar a sua pedra, vai deixar ela bonita, brilhando, vai proteger de fungos, né, e ali ele não vai ter, não vai manchar ela, nada. Então tem que cuidar direitinho, porque as pedras são muito bem-vindas, fica muito bonito, mas limpinhas, né. Thaísa, muito obrigada por ter vindo, viu. Sucesso pra você. Obrigada. Valeu, e até mais, vou terminar o mosaico, agora você tá curtindo? Tô adorando. E você tem algum barulho que te irrita? Tenho. Qual? Pensou nisso? Pensei. Qual? Quando você também corta essa pedra, que tem algum recorte, não é muito legal. Não é muito legal. Arrepia, arrepia qualquer gato. Arrepia também. Tá bom, até a próxima. Um beijo, viu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.